Olá, sou Letícia Martins, sou cirurgiã dentista e no DTTV Saúde de hoje falaremos sobre o uso da ozonioterapia na odontologia. A ozonioterapia na odontologia é mais uma das possíveis aplicações do ozônio medicinal, que atualmente é empregado contra mais de 200 patologias no mundo. Utilizada desde a Segunda Guerra Mundial, a técnica é referência no Canadá, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Cuba e na Espanha. O tratamento com ozonioterapia é muito versátil e é considerado o método principal ou complementar em muitos casos de saúde nesses países. Reconhecido desde 2015 pelo Conselho Federal de Odontologia, o ozônio medicinal pode ser ministrado sem problemas por qualquer dentista com a devida qualificação e habilitação na área. Suas propriedades mais marcantes são uma poderosa ação antimicrobiana e incomparável ao poder oxidativo, que estimula o sistema imunológico, melhora a circulação sanguínea e acelera a recuperação de tecidos. Graças aos seus inúmeros efeitos benéficos e a redução dos riscos e efeitos adversos, a ozonioterapia na odontologia pode ser empregada com diversas finalidades. São elas tratamento complementar da doença periodontal, redução da sensibilidade após procedimentos cirúrgicos, tratamento de quadros com infecções ou inflamações, suporte no tratamento da disfunção temporomandibular, combate dos micro-organismos que causam a cárie, aceleração do processo de reparação tessidual após cirurgias, eliminação de fungos que normalmente aderem às dentaduras ou próteses, auxílio no tratamento de necrose do osso maxilar, combate de infecções relacionadas aos problemas de canal. Quando administrado por profissionais competentes, o gás também se destaca por sua segurança, uma vez que outras soluções como o ácido acetil salicílico atinge percentuais de até 0,2% de efeitos colaterais, enquanto o ozônio apresenta apenas 0,0007%. Tais benefícios e a segurança mencionados podem ser garantidos a partir de ações específicas do gás no organismo. Por isso, o conhecimento e o domínio da técnica pelo dentista é fundamental e precisa ser empregado com atenção para que os tratamentos sejam efetivos. O ozônio medicinal é um gás obtido em quantidades específicas a partir da mistura entre o oxigênio e o ozônio. Sua forma mais comum de aplicação é gasosa, em que ele é obtido por meio de um aparelho em determinadas concentrações no próprio consultório odontológico. A água ozonizada também é uma aplicação muito comum da ozonioterapia na odontologia. Nela, concentrações de ozônio são inseridas ao líquido para que hajam diretamente sob os pontos do corpo em que tiverem contato, o que torna seu uso recorrente em tratamentos de canal, por exemplo. Outra aplicação comum do ozônio infundido em água é na eliminação de fungos ou bactérias que podem se alojar em próteses dentárias ou ser detectados em procedimentos clínicos. Por fim, os óleos ozonizados também são amplamente recomendados por dentistas, principalmente para o controle das feridas provocadas pela EPS. E você, já teve acesso a alguma dessas aplicações? Conhecia a relevância da ozonioterapia na odontologia? Bom, esse foi o DTTV Saúde de hoje. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Acesse nosso site pelo tvcassia.com.br. DTTV, informando você. O que é o DTTV? O que é o DTTV? O que é o DTTV?